Bora ao vivo, bora! Ao vivo Aquele eu te amo parecia ser verdade Aquele abraço a pedaços, pira-forçado, não era saudade de alguém Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais te entendeu Quando você largou dele sofreu, mas quem fez curativo em você foi eu Tinha que ser logo eu, escolheu pra cair na armadilha Ai, doeu, e te amava e não via malícia Você fez seu coração de isca, tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz seu moderno aumentar Você fez seu coração de isca, tinha um plano em vista E o sonho dela era você, eu só fiz o papel de dublê Balão, prêmio de bela, atriz da você Aquele eu te amo parecia ser verdade Aquele abraço a pedaços, pira-forçado, não era saudade de alguém Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais se entendeu Quando você largou dele sofreu, quem fez curativo em você foi eu Tinha que ser logo eu, escolheu pra cair na armadilha Ai, doeu, e te amava e não via malícia Você fez seu coração de isca, tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz a bandeira aumentar Você fez seu coração de isca, tinha um plano em vista E o sonho dela era você, você fez o papel de dublê Balão, prêmio de bela, atriz da você E o sonho dela era você, você fez o papel de dublê Se eu sumir e não te responder, também não atender Se eu caçar motivos pra brigar, por coisas nada a ver Responder seu bom dia de noite Te procurar só quando eu estiver mal E se isso acontecer, pode botar na sua conta Mais um que aprendeu com você, olha eu não tô legal Acho que vou seguir a sua profissão Destruidora de coração Valeu por me ensinar a nunca mais amar Olha eu não tô legal Acho que vou seguir a sua profissão Destruidora de coração Valeu por me ensinar a nunca mais amar A nunca mais amar E se eu sumir e não te responder, também não atender E se eu caçar motivos pra brigar, por coisas nada a ver Responder seu bom dia de noite Te procurar só quando eu estiver mal E se isso acontecer, pode botar na sua conta Mais um que aprendeu com você, olha eu não tô legal Acho que vou seguir a sua profissão Destruidora de coração Valeu por me ensinar a nunca mais amar Valeu por me ensinar a nunca mais amar Olha eu não tô legal Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto o mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer os beijos dela O amor forçado fracassou Não te passei verdade E até salvei o seu contato com o amor Pois o meu coração, ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar E até salvei o seu contato com o amor Pois o meu coração, ele não vai te amar E até viajo no seu corpo Nos braços dela é o meu lugar Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer os beijos dela O amor forçado fracassou Não te passei verdade E até salvei o seu contato com o amor Pois o meu coração, ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar E até salvei o seu contato com o amor Pois o meu coração, ele não vai te amar E até viajo no seu corpo Nos braços dela é o meu lugar E até salvei o meu lugar E até salvei o seu contato com o amor Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasou Tá atrasou Nos planos Do casório Do cachorro Do menino E do menino E com a cara dela Na, 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 na E com a cara dela Me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu que não Tá esperando o que Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Com o sim E quando der saudade Vou dormir Com o sim E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com o sim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Eu não prometo Eu não prometo, viu? Eu não prometo Te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o que Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Com o sim E quando der saudade Vou dormir Com o sim E quando perceber E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Ao vivo É isso aí galera Agradecer pela presença de todos E o gente Só lembrando que nosso amigo Careca CD Tá gravando tudo ao vivo Bora sucesso, bora! E não foi só uma vez não Que eu tentei reconciliação Eu basti demais Na mesma tecla Eu querendo Um paz e você guerra Até onde eu sei Relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda Era atender depois Definei Fiquei mal Eu tô triste Mas quando um não quer Dois não existe E que eu vou sentir falta Eu vou Eu vou beber Lembrando eu vou Você vai passar o perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu É que eu vou sentir falta Eu vou Eu vou beber Lembrando eu vou Você vai passar o perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai volta Menos eu Até onde eu sei Relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda Era atender depois Terminei Fiquei mal Eu tô triste Mas quando um não quer Dois não existe É que eu vou sentir falta Eu vou Eu vou beber Lembrando eu vou Você vai passar o perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu É que eu vou sentir falta Eu vou Eu vou beber Lembrando eu vou Você vai passar o perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai volta Menos eu É isso aí galera Bora de sucesso Bora Você vai misturar o musical vivo Sei que você Não ama mais ninguém E não queira amar Tá bom Do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Sinta mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Abaça tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Abaça tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Sinta mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Investe em mim Abaça tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Abaça tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo de fazer feliz Eu vou gravar esse áudio, viu? Bora falar de amor Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar De vez Vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Peraí Vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô só com orgulho fora Chegou aí minha hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Eu tô gravando esse áudio Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Peraí Peraí Vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade Pra aguentar essa saudade Se você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chegou aí minha hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Se for pra namorar E não ter parceiras de pai Eu nem quero Eu nem quero Se for pra sair juntos E não toca sertanejo Eu nem quero Eu nem quero Por isso que a gente combinou É pouca pra escura E muito amor Nós dois são É casal modinha Nós é Casal modão Que vai junto pro boteco tomar uma Ouvindo voz e violão Nós dois são É casal modinha Nós é Casal modão Nada contra o turd Estudos na balada Mas esse é o nosso batidão Eu não quero Por isso que a gente combinou É pouca pra escura E muito amor Nós dois são Não é casal modinha Nós é casal modão Nós é casal modão Nada contra o turd Estudos na balada Mas esse é o nosso batidão Em nome de Fernando Se a cidade Se a cidade falar Que me viu sofrendo mentira Não acredita Não acredita Não acredita Se o povo falou Se o povo falou E me viu chorando Mentira É fake news Você acha que eu tenho Você acha que eu tenho cara De alguém que sofre Por alguém que não tem coração Você acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Você tem razão Se eu esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse rolixado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Se esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse rolixado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Você acha que eu tenho Cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Você acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Você tem razão Se esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse rolixado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Se esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse rolixado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Você tá me chorando musica ao vivo Um abraço do meu parceiro Micael da Vê Machado Misturado Você terminou com ele Tá chorando Que água com açúcar Oh meu amor E se eu te contar Que a água acabou O açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Se você quer desistir Mas tem uma opção melhor E antes de desistir Desistir do amor Peça ao meu por favor Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Não deu Mas antes disso Mas antes disso Prova um beijo meu Bora menino Você tá me chorando musica ao vivo O nome dele é Galegui na guitarra Foi chorado Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Se você quer desistir Mas tem uma opção melhor E antes de desistir do amor Desça ao meu por favor Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu E antes de desistir do amor Desça ao meu por favor Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu E diz que não deu Mas antes de desistir do amor E diz que não deu Amar não tava nos meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia eu duvidei do amor Hoje eu tenho certeza Tira o certo, bem na mosca Eu me mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Tira o certo, bem na mosca Eu me mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Amar não tava nos meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Virou o meu mundo de ponta cabeça Surgiu, eu duvidei do amor Hoje eu tenho certeza Tira o certo, bem na mosca Eu me mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Tira o certo, bem na mosca Eu me mirei quando acertei Eu me mirei quando acertei sua boca Não tô com Produktions Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Ai, 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 ai Era pra ser só uma noite, eu acertei Uma vida toda Ai, 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 ai Era pra ser só uma noite, eu acertei Estou aqui sozinho, longe de você Decido em pinça, me esquerdo indústria ver Eu não sou nada sem o seu amor Sem você, meu chão se apaga, o sol fica sem cor Preciso de você perto de mim Longe de você, sinto saudade sem fim Estou escrevendo essa canção, dizendo o que diz meu coração Preciso de você aqui Pra te abraçar, te ver sorrir Meu coração, minha paixão Chega de sofrer Não quero mais ilusão E estou aqui sozinho, longe de você Decido em pinça, me esquerdo indústria ver Eu não sou nada sem o seu amor Se você, meu chão se apaga, o sol fica sem cor Preciso de você perto de mim Longe de você, sinto saudade sem fim Estou escrevendo essa canção Dizendo o que diz meu coração Dizendo o que diz meu coração Minha paixão Minha paixão Chega de sofrer Não quero mais ilusão Não quero mais ilusão Nanananana 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 Hummm Bora fazer a pedida, bora Bora sim, ó Ei, vou deixar começar Vai ser mais uma história infinita Quem sabe até vivimos uma vida Se não se estima soz Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida despeça a nós Mas, se agora não dá mais Melhor recomeçar Seguir o meu destino Mesmo com toda a dor que aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Então descobrirá Foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Talvez com medo de querer Mas, se não ver O amor não se esconde Esse silêncio pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode negar do amor Só entregar-se Esse planeta de cor Fora minha banda Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Se for preciso Até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o futuro do dia seguinte Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Mas o futuro do dia seguinte É saber que não resolve nada Pinsar na pessoa certa Pinsar na pessoa certa E fazer amor Com a errada Oh, minha delizinha Volta pra vida minha Oh, minha delizinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Se a banda mistura musical Careca ZDs Gravando tudo ao vivo Já foi A maior alegria A maior alegria do meu coração Depois Virou minha maior decepção Devia ter notado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance Tá mandando mensagem Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar hoje Que não tem falta Será que tá difícil de entender Que o online se envoça a resposta Já foi a maior alegria E depois E depois E depois Virou minha maior Será que o online se envoça a resposta Será que tá difícil de entender Que o online se envoça a resposta Cheguei à conclusão Você só gosta do que não se importa Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho aqui com a gente Que o relacionamento Chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre E chora E liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre E chora E liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida E não se careca Você desgrava tudo ao vivo Respeita a pressão Quando o relacionamento Chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora E liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida E você tá do lado de outra pessoa 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 Tchau, tchau.